Bom dia a todos. É com muito gosto, evidentemente, que me associo, em nome da Câmara Municipal de Coimbra, ao TED Talk de Coimbra. Desejo-vos a todos um dia animado, um dia divertido, cheio de ideias. O formato destes eventos, e tive a ocasião também de estar no ano passado, aqui em Coimbra, assenta nesta transversalidade do pensamento e na capacidade de nos surpreendermos uns aos outros, de alguma maneira, quando cada um deixa ou solta os seus pensamentos, que aliás é o mote deste evento de hoje. E Coimbra precisa muito de tudo que estimule a criatividade, o pensamento, única forma, aliás, de sustentar o espírito de inovação constante que deve ser e tem que ser cada vez mais o timbre da nossa cidade. Nos simpáticos cinco minutos que a organização me concedeu, eu podia tentar discorrer um pouco mais sobre este tema, da cidade criativa e inteligente que temos que construir juntos. Mas para tentar aproximar-me do espírito deste evento, escolhi deixar-vos duas notas breves, muito breves, bastante diferentes, como diziam os Mount e Python, and now for something completely different. O primeiro, aliás, que me veio à ideia quando disseram que tinha que fazer uma espécie de discurso de boas-vindas, tem a ver com o uso dos vocativos no discurso de circunstância na política. O vocativo, aliás, como diz a Wikipédia, que é hoje certamente fonte de inspiração para muitos, é o termo da oração através do qual chamamos ou interpelamos o nosso interlocutor. E a gente costuma começar os discursos políticos assim, Excelentíssimo Senhor Presidente e Tesoureiro da Junta de Freguesia de Nhiures, Excelentíssimo Senhor Representante da Subsecretário-Geral da Administração de Coisa Nenhuma, Excelentíssimo Senhor Vice-Governador plenipotenciário da secção distrital de qualquer coisa, e de preferência acompanhamos estes vocativos pelo nome da pessoa. Isto tem vantagens e desvantagens. A grande vantagem é que permite muitas vezes esconder o vazio de ideias. Não sei o que dizer, logo passa metade do tempo a chamar pelo nome dos outros. E tem outra vantagem, é que predispõe favoravelmente aquele que é citado a ouvir-me, já que eu tive a simpatia de chamar pelo nome dele. Evidente que algumas das vantagens também se tornam desvantagens, porque se me predispõe favoravelmente aquele que eu citei a ouvir-me, predispõe desfavoravelmente aquele que eu me esqueci de citar a ouvir-me. E, portanto, tem outras desvantagens. Alongo às intervenções, não. Mas é uma prática comum. Eu diria que é um dever nacional, todos aqueles que de vez em quando têm que falar em público, um serviço que prestam a redução do tempo que todos passamos a usar vocativos. E então, quando há 10 pessoas, há 5 discursos diferentes, e a primeira parte, ou a primeira metade de cada um dos 5 discursos é para dizer Excelentíssimo Senhor A, Excelentíssimo Senhor B, Excelentíssimo Senhor C, a coisa torna-se mesmo muito chata. A segunda nota, now for something completely different, again, se repararmos bem no discurso público também dos dias de hoje, assassinámos a segunda pessoa do plural. Se os meus filhos forem sair de casa, a maneira mais razoável de lhes perguntar para que sítio é que se dirigem seria perguntar-lhes onde ides. Torna-se claro que estou a dirigir-me àqueles dois que estão a sair de casa. Mas deixámos de perguntar onde ides. E perguntamos onde vão. Onde vão quem? Os meus filhos? Ou os outros de quem falamos? E por isso deixámos dizer se não fosseis estúpidos, pensariais mais. Deixámos dizer serias vós capazes ou sereis vós capazes de aturar um discurso de circunstância numa TED Talk? Com exceções, evidentemente, em alguns sítios a norte do país ainda se continua a utilizar a segunda pessoa do plural. Mas isto, enfim, este movimento alimentado pela televisão de abolição da segunda pessoa do plural do discurso, enfim, vai tomando conta de nós todos. E até se usam formas engraçadas. Vai-se, por exemplo, ridiculariza-se o tipo que o usa. Não é por acaso que o diácono remédios ainda é dos poucos que utiliza a segunda pessoa do plural. Ou quem usa a segunda pessoa do plural aparece sempre como falando a xin. Um tipo de província. E, portanto, com esta amputação da nossa língua ficámos todos muito mais pobres. Porque uma língua pobre empobrece o discurso e espartilha as ideias. E proponho, portanto, para terminar, que daqui saia, ou que daqui pelo menos fiquem os gérmenes que iam de levar, a que possamos um dia constituir um movimento nacional de restauração da segunda pessoa do plural. E, evidentemente, me ofereço-me desde já para sócio fundador desse movimento. E a todos os que estáis a pensar se tereis ou não coragem para aturar os tais discursos, como este, ao longo do dia de hoje, desejo que passem, que é o que agora se diz, mas está mal, desejo que passeis um bom dia. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos